Vamos seguindo com o nosso programa e olha, as forças policiais de Três Lagoas estão trabalhando pra conter a ação de marginais na nossa região. E mais uma boca de fumo foi fechada. O Henrique Neto tá com a gente aqui. Henrique, conta pra gente, né? É mais um prejuízo aí pros traficantes aqui da cidade de Três Lagoas? Mais uma boca de fumo fechada pela polícia, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É exatamente, como eu disse de manhã, é um prejuízo aí pros corres, né? Pois é. Ontem, então, os policiais civis aqui de Três Lagoas fecharam a boca de fumo e prenderam um sujeito em flagrante por tráfico de drogas no Residencial Novo Oeste. Foi ontem de manhã, por volta das 11 horas, que os policiais civis de Três Lagoas, através do pessoal aqui do SIG, Sessão de Investigações Gerais em diligências desencadeadas no âmbito da Operação Narco Brasil. Eles chegaram até esse rapaz no condomínio Pardal e prenderam em flagrante um homem de 20 anos de idade suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas e apreenderam poções de maconha destinadas a pessoas usuárias, né? Foi através desse serviço de monitoramento que os policiais chegaram, então, até esse sujeito de 20 anos foi trazido aqui para a sede do SIG e depois ficou trancafiado. Agora ele já responde aí pelo crime e ele foi encaminhado para a penitenciária de segurança média aqui no município de Três Lagoas e se condenado, deveria pegar de 5 a 15 anos de prisão. Não compensa. Negócio de boca de fumo, só abre a geladeira do cara, só tem água e defeito. Cai fora, né, meu? Pois é. A gente volta aí com você dos estúdios, Rodrigo.